Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 E mais um vídeo aí sobre o mundo das skins que iremos falar sobre as novas skins do CSGO que chegaram junto com a operação Broken Thing, tá ligado? E seguinte guys, hoje iremos falar sobre float, float, porque algumas skins aí da nova operação já droparam com floats surreais, tá ligado? Não dá nem pra saber quanto que vale uma arma dessa, porque são únicas, logo quem define o valor é quem tem e a gente não sabe quem tem, quanto tá pedindo, certo? Então é Natal, pega meu sorteio de M9LOR que eu tô fazendo aí exclusivamente para usuários do cupom DOG E utilizando o cupom DOG vocês ganham 35% de bônus em cima de qualquer depósito, seja por cartão de crédito, boleto, skins, tanto faz Utilizou o cupom, preencha o formulário que tá aí na descrição, e vai que você finaliza o mês e começa 2021 com a M9LOR E aí 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 O vídeo tá da hora, mano. Tiveram duas skins aí que já droparam com cinco fucking zeros depois do ponto, tá ligado? Uma parada bem rara, bem comum, mas já aconteceu, enfim. Lembrando que aqui no canal Cachorro337 todos os dias, dois vídeos novos. Esse final de ano, muito provavelmente, todos os dias, teremos três vídeos, tá ligado? Por quê? Porque eu quero testar, mano. Quero testar se funciona. Já faz tempo que eu tô querendo testar isso, porém, eu só tô fazendo agora porque é aquilo, mano. Só aumenta a quantidade se a qualidade não cair. Então, garanto pra vocês que são três vídeos de qualidade, certo? Tá bom. Bem, vamos lá. Recapitulando. A Operação Broken Thing chegou aí no CS dia 3, 3 de dezembro. Mais de 70 skins, né? Que entraram no jogo junto com essa operação. Bem mais de 70 skins. E foram três coleções e uma caixa. Vamos começar falando da caixa que trouxe aí a M4-1S Printstream. Tô atrás de uma. Essa M4-1S é linda demais, cara. Por enquanto, a com o melhor float do mundo tá no inventário de um chinês. E ela tem o float 0.0002. Essa M4-1S é fenomenal. Essa é a que possui o melhor float do mundo. E, mano, esse tipo de skin desgasta, mas não tanto. Então, ó, essa Factory New com três zeros depois do ponto. E essa é uma testada em campo. Você vê que é... Mano, nem tem diferença, pra ser sincero, tá ligado? Isso é bom, porque quem gosta dessa skin pode comprar uma mais barata, tá ligado? Uma Field Tested. E ainda assim terá uma skin linda, fenomenal, sem nenhum desgaste. Interessante, mano. Interessante. Ainda falando de M4-1S, eu quero mostrar pra vocês aqui a M4-1S Blue Phosphor, que dropou já. E, mano, tem um float. Incomum. Eu diria incomum. A melhor do mundo, por enquanto, é uma 0.00007. Olha o float disso daqui, rapaziada. Mano, meu pai amado. É a famosa M4-1S Doppler. Pra quem não viu o vídeo, eu expliquei pra vocês que o pattern dessa M4-1S é o mesmo pattern das facas Doppler. Quem entende de skin, mano, só de ver já percebe. É uma skin fenomenal. É uma skin muito bonita. Eu também quero uma dessa. Eu quero uma M4-1S Print Stream. Eu quero uma M4-1S Fósforo Azul. O float dessa impressiona. Cinco zeros depois do ponto não é comum. Tanto que a segunda com o melhor float do mundo é uma 0.00003. Ou seja, uma diferença aí já boa. Quatro zeros depois do ponto. E temos no mundo já três M4-1S Blue Phosphor Factory New com quatro zeros depois do ponto. Porém, apenas uma com cinco zeros depois do ponto. E essa top 1 do mundo tá no inventário de nada mais, nada menos que Sparkles. Pra quem não sabe, é um youtuber gringo que vem fazendo vários vídeos criando skins com o melhor float do mundo. Então ele pega várias outras skins da mesma coleção com o float muito baixo, joga no contrato de troca. O resultado é esse, uma skin com o float baixíssimo. Ele já criou a Glock Fade com o melhor float do mundo. Ele já criou a Fire Serpent com o melhor float do mundo. E é bem provável que ele tenha criado esse M4-1S também. Na mesma coleção da M4-1S Blue Phosphor, a The Control Collection, temos a AWP Fade. E assim que a operação saiu, eu disse para vocês que Skin Fade é um tipo de skin que dropa muito com float baixo, tá ligado? E que não seria raro uma AWP Fade com float 0.00. Mas é raro e já aconteceu uma AWP Fade com cinco zeros depois do ponto. Olha o float dessa AWP Fade, rapaziada. 0.0000009. Infelizmente a porcentagem de Fade dela é baixa, né? É muito roxo aqui, podemos ver que é muito roxa. Se fosse uma 100% Fade, mais ou menos assim, seria muito rara e muito cara, tá ligado? De qualquer maneira, surpreende. Grande parte dessas skins da nova operação com float bom estão alimentaram desse cara da Alemanha. Não sei se ele está craftando ou comprando, o fato é que ele está em busca aí, talvez, de uma AWP Fade com float baixíssimo. Porque ele tem diversas M4-1S Blue Phosphor, Factor New, com vários zeros depois do ponto, enfim. Mudando de coleção, indo para a AWP Collection. Temos essa AK-47 Raio-X com float 0.0003, né? Uma AK que eu acho muito feia, tá ligado? Ela está no inventário do Zippel, que talvez seja aí o maior colecionador do mundo. E logo em seu nome da Steam, ele diz aqui que está vendendo essa AK. Por quê? Porque deve ser bem difícil vender essa skin. Ninguém quer, e ninguém quer pagar caro por uma skin feia como essa com esse float. Porque não é barata, tá ligado? Mas é feia, é difícil, cara. Difícil alguém vender. Só alguns chineses que queiram fazer algum craft maluco. E olhe lá. Não tão bonita, porém melhor que a AK-47's Ray, temos a M4-1S Welcome to the Jungle. E por enquanto, a melhor do mundo é essa daqui. Uma 0.004. Não tivemos nenhum drop de M4-1S Bem-Vindo à Selva com mais de 2 zeros depois do ponto. Essa coleção já deu pra perceber que é mais difícil dropar itens com floats baixíssimos. A gente consegue ver isso porque outras skins dessa mesma coleção, como por exemplo a Pantera Onza, que é uma skin de raridade rosa. Por enquanto também não tivemos nenhum drop com um float aí, tendo mais de 2 zeros depois do ponto. O mesmo para a P90 Corre e Se Esconda. Nenhum drop com pelo menos 3 zeros depois do ponto. A MAC-10 Gold Brick, que faz parte dessa coleção, temos por enquanto um drop apenas com 3 zeros depois do ponto. Então assim, difícil cara, difícil. Por enquanto tem uma M4-1S com 3 zeros depois do ponto. Provavelmente teremos apenas por meio de contrato de troca. Mas enquanto não tivermos a AK-47 Pantera Onça e P90 Corre e Se Esconda com esse tipo de float, aí não tem nem como criar contrato de troca, tá ligado? Então assim, é uma M4-1S que com o tempo o valor pode crescer por conta dessa raridade em drops de float baixo. Quando tem mais skins, essa operação me decepcionou bastante. Gostei apenas da WP Fade, da M4-1S Print Stream e da M4-1S Blue Phosphor. Das luvas, gostei de duas, no máximo. Eu vou gravar um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre as luvas dessa operação. Algumas paradas loucas estão acontecendo por aí. Eu irei falar com vocês sobre aqui no canal. Tem uma luva que eu já estou atrás e que eu quero muito, porque é uma luva, mano, muito bonita. A luva mais bonita que veio na Broken Thing Case. Enfim, rapaziada. Lembrando que aqui no canal o cachorro 1337 eu já falei, mano, é aquilo. Dois vídeos ou mais todos os dias. Se você curte um conteúdo de qualidade, irmão, conteúdo de CSGO, se inscreve aí, ative o sininho, porque esse é o canal perfeito pra você. Fechou? Tamo junto, é nóis. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o cachorro 1337. Falou! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri